Eram sete senhoritas belas Eram sete porque sete é, conta divina quem fez foi Alá Mesmo assim o homem apagou, como apaga o rastro mal Tomara que o perdão seja infinito Não sei se Deus perdoa esses sete gritos Tomara que o perdão seja infinito Não sei se Deus perdoa esses sete gritos Sete mortes, uma traição Aquele que nos confiou Sete damas, sete famas Que o mundo todo invejou Sete santas, sete quedas Agora em sono profundo E não há príncipe encantado Que acabe esse encanto imundo Tomara que o perdão seja infinito Não sei se Deus perdoa esses sete gritos Tomara que o perdão seja infinito Não sei se Deus perdoa esses sete gritos Sete mortes, uma traição Sete mortes, uma traição Que acabe esse encanto imundo Tomara que o perdão seja infinito Não sei se Deus perdoa esses sete gritos Tomara que o perdão seja infinito Não sei se Deus perdoa esses sete gritos Tomara que o perdão seja infinito Tomara que o perdão seja infinito Tomara que o perdão sejadrop Losimentos só precisam ser AUTHOR